Oi, meu nome é Bettina Deben, eu tenho 21 anos, eu sou de Uberlândia, Minas Gerais, mas agora eu moro no Rio para estudar cenografia e indumentária na Unirio. Eu sou atriz, eu tenho DRT, atualmente eu estou fazendo um curso online com a Júlia Carreira e eu também faço parte de uma companhia de teatro que chama Grupo KT. Nós estamos produzindo coisas durante a quarentena, acabamos de produzir uma esquete que foi apresentada online, o gênero era comédia e o nome era ralo. É basicamente sobre pessoas que viviam nos encanamentos e eu interpretei a Lourdes, que era uma senhora muito religiosa. Eu também canto, eu faço aula de canto já tem um bom tempo, o que eu mais gosto de cantar é pop, rock, MPB e músicas de musicais, mas acaba que eu canto um pouquinho de tudo. E eu também toco um pouquinho de violão. É isso!